MEGA HITS O que vos motiva a estar aqui hoje para correr nesta ASICS Femina Running Tour? Eu não sei bem o que motiva, simplesmente acho que é uma ideia gira de nos pôr a sair de casa e fazer alguma coisa assim, puxar o corpo. Uma possibilidade de poder fazer exercício físico. Se tiveres alguém a puxar por ti, mesmo do lado de fora, a dizer corre mais rápido, isso ajuda? Claro que ajuda, ajuda sempre, quando puxam por nós é sempre bom. Eu estou orgulhosa, elas estão mesmo animadas, nunca mais saem daqui, fantástico. Eu quero ver esses glúteos a mexer, vá. Correr não, não é? Não. Andar é que é bom. Pois, exato, elas sabem. Está a resultar, está a resultar. Os meus incentivos resultaram? Uhum. Muito. Sim. Bem. Resultaram ou não? Sim. Sim, sim. Não é, de vez em quando aparecia assim uma coelhinha que tentava criar ou aumentar o grau de dificuldade, mas o grupo soube responder ao desafio e superar. E assim foi mais um Azix Feminine Running Tour. Pois, seja, tchau. Sempre explodiu profissional bando, parcello! Tchau, tchau. Tchau, tchau. HITS